Salve galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal Vídeo de 100 mil inscritos E sim, vai acontecer, eu estou vestido de... De burro Você parece burro? Sim, eu treinarei vestido de burro Já que eu não tive escolha, eu recrutei uma pessoa para me ajudar Você está preparado para me filmar? Eu vou filmar, mas você vai atrapalhar o meu trem Meu, você tem que me ajudar, cara Eu vou ajudar Então tá bom, você vai... Deixa eu tomar um negocinho Só me ver pagar mico Vou pirar aqui, ó Nossa, o que você está tomando aí? Conta para a gente Então eu não posso contar, porque eu também vou fazer um vídeo Mas e daí? Só fala o que você está tomando agora Eu estou tomando uma cardarina Nossa, que pimpona, mano Por que você tem tanto suplemento assim? Por quê? Porque a Dragon é foda Mas não é tudo seu não, né? Não, isso aqui é seu Coisa minha, ah, tem coisa minha Isso aqui é seu, né? É o seguinte, eu vou provar tudo isso E depois eu mostro para vocês, tá? Que chegou agora Do patrocinador novo nosso E eu vou provar, depois eu conto para vocês Então bora para a academia Que, cara, eu não estou nem acreditando, mano Que eu vou ter que treinar desse jeito, mano Vamos lá, né? Coach Rubens acabou de ser flagrado usando roupas, vamos dizer que bizarras, enfrentem a academia Seguem imagens de nossos paparazzi Isso aí galera, prometido Vamos cumprir então, né? Vale muito fazer isso porque vocês me trouxeram 100 mil pessoas incríveis que estão lá no canal Todo dia comentando, curtindo e tal Vamos treinar, caralho A gente veio aqui para treinar É verdade Não vou aparecer no vlog? Não Você vai aparecer no vlog sem nenhum Que isso, caralho, não acredito Acho que você dança o amor Pô, prazer, legal Pô, seu também, Dora, desculpa Obrigada Que momento incrível que você conheceu, gente Meu Deus Tudo bem? Muito ótimo, é melhor agora Legal, você encontra um cara que gosta de você ser inscrito no dia que você tem que pagar esse mico, mano E aí, como é que você está usando aí, cara? Cara, é uma... um pouco de burro, velho Vou ter que treinar assim Maneiro, gostei, gostei Meu nome é Lucas Valeu Prazer E nessa loucura Lembre-se sempre de aquecer muito bem antes de começar a treinar A dica do coach do vlog de hoje Então, aqueçam Pouco peso sempre no começo do movimento Não sejam burros Não sejam burros Sério, eu não sei... eu não sei se eu dei a ideia correta pra vocês, assim, né? Tipo, eu já tô pagando mico com uma galera aqui Que, tipo, me vê mó sério na academia, tá ligado? Mó sério Tipo, a atleta que tá tentando pro card aqui O teatro dele Tá ligado? É, então... Eu julguei o cara E, tipo, cheguei a vestir de burro agora Credibilidade foi top, galera Espero que vocês continuem vendo meus vídeos, viu? E aí I wanna, I know I'm not gonna regret this Wanna get reckless, put you to the test, yeah I know I'm not gonna regret this I wanna get reckless I wanna get reckless I wanna get reckless Muitas vezes você não vai ter a motivação que você precisa Muitas vezes você não vai ter aquele gás, aquela gás Às vezes você vai estar triste, às vezes você vai estar incompreendido Muitas vezes as pessoas não vão nem se importar com você Você precisa me escutar, cara Nem sempre as pessoas vão te levar a sério Mesmo assim, vai e faz o que tem que ser Muitas vezes as pessoas não vão, muitas vezes você vai ter aquilo que você vai ter ele a ver E aproveitando que você está erhalten Mas você tem muita gás em out of rotten É isso aí galera, acabou o treino então. Não acredito até agora que eu fiz isso ainda, tentei fazer o meu treino mesmo aqui, que eu estou fazendo fortalecimento para o ombro, só que chega, agora não tem mais brincadeira, a gente vai para um assunto muito sério para fechar esse vídeo e dar o recado desses 100 mil para vocês. Vamos lá. Bom galera, a gente está agora numa parte do vídeo séria, uma parte em que eu esperei muito para fazer e eu estou aqui no meu condomínio agora e andei por um monte de lugar tentando achar um quadramento perfeito, uma luz perfeita, um som perfeito e aí eu pensei, cara quer saber? O YouTube não é isso, o YouTube é um lugar onde ele aceita, ele aceita como você é do jeito que você quer falar para as pessoas que você quer falar e que querem ouvir você falar. o YouTube deu voz para caras como eu. Essa brincadeira que nós fizemos agora na academia foge um pouco do que a gente faz aqui no canal, é verdade, mas ela diz muito sobre mim. Ela diz muito sobre mim porque há 5, 6 anos atrás eu era um cara extremamente preocupado com como as pessoas iam me ver, como as pessoas iam me entender. Eu dava palestras, cursos, seminários, rodava o Brasil, cuidava de um monte de atleta sempre muito preocupado com, será que eles estão me vendo de uma maneira séria? Será que eles estão, será que eu estou passando a mensagem de quem eu... E não, eu não estava, eu não estava porque eu cuidava muito de como eu queria aparecer para eles. E o YouTube é exatamente a tradução de que isso não serve para nada, não serve para nada porque desde que eu vim aqui para os Estados Unidos e eu criei o meu canal, eu tentei no começo, que era um canal da minha empresa, fazer tudo do jeito errado. Eu fazia tudo de um jeito que não estava funcionando, porque de novo eu queria repetir os mesmos erros, fazer ficar bonito. E sabe o que eu vi que dá certo? Ser você, ser verdadeiro, ser honesto, mostrar realmente quem você é, cara. Sabe? Eu dou esse conselho hoje todos os dias para quem quer começar. Se você está vendo o meu canal, se inspira em mim de alguma forma, se o meu canal te ajudou de alguma forma e você quer também fazer YouTube, seja você, velho. Sabe? Porque nesse momento eu estou vivendo como o Rubens é. E o Rubens é assim. O Rubens é um cara que apesar de ter alguma idade já, ele é uma criança, velho. Porque eu gosto de brincar, eu gosto de me divertir, eu gosto de falar roubeira. Mas eu sei falar sério. E eu sou sério. Sou sério no meu trabalho, sou sério quando eu lido com os meus inscritos, sou sério com os meus seguidores, sou sério com os meus atletas principalmente. Porque eu amo o que eu faço. E o amor pelo que eu faço trouxe eu criar esse canal. Trazer uma informação séria, verdadeira para vocês. Porque no primeiro momento eu entendia que faltava, eu não estava feliz com o que eu escutava no YouTube. Então eu falei, a única forma de eu colaborar com isso vai ser fazendo o meu canal e entregando o que eu acho que está certo. Então eu queria fazer essa parte para contar para vocês que eu estou vivendo um sonho na minha vida. Porque eu tive de várias formas já, prestígio, em palestras, coisa e tal. Mas nada, nada paga poder sentar aqui, ligar minha câmera, do jeito que eu tiver cara, vestido como eu quiser, aonde eu quiser e poder dar uma informação para vocês e depois ver os comentários de cada um de vocês dizendo, cara você me ajudou, muito obrigado por compartilhar esse conhecimento de graça com a gente. Algo que você disse fez valor na minha vida, eu vou aplicar isso no meu treino e tal. Cara, ser brincadeira, isso é mágico, mágico, mágico. E eu queria reservar esse espaço para lembrar das pessoas que fizeram isso aqui ser possível. Porque sinceramente, sinceramente, não é fácil fazer o YouTube. Não é fácil começar um canal do zero. Não é fácil ter suporte, não é fácil ser reconhecido. E eu lembro muito bem, muito bem, de eu criar esse canal e ouvir um monte de gracinha do tipo, cara, você não está meio velho para fazer YouTube? Você tem 35 anos, você vai ficar gravando videozinho para a internet? Ah, você é vlogger agora? Você é YouTuber e tal? Hoje eu bato no peito e falo, sou cara, eu sou YouTuber. Eu sou criador de conteúdo, eu gravo para a internet. Eu gravo para as pessoas que estão lá, assinadas no meu canal, inscritas no meu canal, curtindo o que eu faço, somando no treino, na dieta delas, com cada informação que eu passei para elas. Eu sou esse cara. E eu devo isso a um montão de gente que eu queria lembrar aqui, que me ajudou. A primeira pessoa que me ajudou nisso aqui, sem saber, foi a Bina, que é minha atleta. A Bina, há muito tempo atrás, me deu uma câmera no Brasil e falou assim, coach, grava porque você fala bem, cara. As pessoas precisam ouvir você. E ela é uma precursora nisso. Bina, muito obrigado. Você fez todo o sentido de tudo o que você falou para mim. E eu sou muito grato de você estar do meu lado até hoje. Outras pessoas que ajudaram muito, 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 na concepção desse canal. Galera da Breckman toda que me ajudou, que sempre deu dica, conselho, coisa e tal. Cara, um moleque que virou meu irmão. Cara, que eu tenho muito orgulho de chamar de amigo hoje. E que a gente vai apresentar algo incrível aqui no canal para vocês, que é o John Vlogs. John, esse microfone que está captando o meu som, foi você que deu, irmão. Tá? Você acreditou em mim também, sendo um garoto. Falando, não coach, vai, vem na minha, vamos fazer e tal. E eu fui, deu certo. Rabicó, moleque. Cara, sempre quis gravar vídeo falando, meu, vamos coach, vamos impulsionar seu canal. Galera que tem que te conhecer e tudo. Está sempre do meu lado. A Frinho me deu uma lente, ajudou pra caramba também. Youtubers que, cara, são enormes, enormes. E olharam o meu canal e falaram, não, cara, você tem que fazer. Tem que fazer, porque vai dar certo e você vai se dar bem. Caras que se referem ao meu canal sempre. Felipe Marins, desde sempre, gravando vídeo comigo, me dando moral como coach dele. Um dos pioneiros, né, no YouTube da Maromba e tal. Ricardo Corbucci, o monstro do desafio de comida, que é um cara que eu assessoro e que direto refere meu canal lá também, dá uma moral enorme. E aí, entrando pra Maromba, a galera que faz diferença todo dia no meu canal. Matheus Donaire, que é um cara que, sempre quando eu estava querendo ciscar aqui pro meio, ele falava, meu, você tá, você tem que vir, você não pode largar a Maromba. Você tem que estar junto com esses caras. Vai, faz seu canal. Vai dar certo. Faz assim, faz assim, dando conselho pra um cara que tá gravando direto. Teve aqui comigo, pudemos gravar. A gente trocou a experiência, foi muito legal. Eu tenho certeza que esse ano ele vai aparecer muito aqui, né, no nosso canal também. Quem mais? Um cara que fala comigo todo dia, todo dia. Me ajuda a me dar conselho pra montar thumb, título, me ajuda na edição. E é um dos caras que levanta minha bandeira com orgulho, cara. Que eu, porra, eu não sei nem de onde saiu, que é o Gorgonoid. Moleque que é gente como eu, assim, sabe? Que veio de lá de baixo, que empreende, inteligente pra caralho, guerreiro. E que tá aí, ó, meu, desbancando, calando a boca de todo mundo, com resultado, com trabalho duro e tal. Dora, amor da minha vida. Se não fosse você, nada, nada na minha vida aconteceria. Porque se eu hoje sou o Coach Rubens, eu devo isso à Dora Rodrigues, né? Que foi a pessoa que eu peguei do zero, transformei em atleta. E que simplesmente se tornou uma das atletas mais assombrosamente vencedoras que eu conheço. Fernando Sardinha, meu irmão do coração, cara que sempre indica meu trabalho. Tá no meu time, é meu atleta, veste a camisa com amor, com paixão. Comprou briga pra estar do meu lado, tá? Foi contra um monte de coisas do tipo, pô, mas ele é um coach jovem, ele é um cara que não foi atleta. E ele, meu, ele é o meu coach. Ele é o meu coach. E isso faz com que eu tenha um carinho, um orgulho ainda mais incrível por ele. E, por último, mas não menos especial, aliás, o motivo maior desse canal estar em pé, Caio Botura. Caio, talvez você não tenha ideia, cara, do quanto que o coach aqui ama você, na moral. Mas a sua energia, cara, o seu altruísmo, ele é revigorante. Ele é algo que todos os dias faz com que eu fique motivado. E você, ao contrário do que algumas pessoas acham e tal, tem uma humildade, cara. Que é uma coisa fora do normal. Eu me lembro de cada momento da gente junto, você falando, faz assim, faz assado, comprar essa câmera, posta tal vídeo, os seus vídeos tem que ser assim, tem que ser assado, me dando conselho, me orientando, sempre referindo o meu canal, sempre. Sempre fazendo questão de gravar vídeo comigo, de me mostrar no seu canal, de me indicar. E, cara, a maior máquina, o maior motor desse canal aqui foi você. Eu agradeço você do fundo do meu coração por tudo que você fez por esse canal. E vai continuar fazendo, porque a parceria aqui tá cada vez mais forte, você sabe disso. A gente tem muita coisa pra conquistar. E o que eu posso dizer pra vocês, caras, caras do canal, galera que chegou aqui inscrita. Somos 100 mil. Agora, pra ser sincero, 110, 112, mais ou menos. Só que a gente não é 100 mil inscritos que vão lá, clicam no vídeo, falam gostei e tal. Vocês são uma legião, cara. Porque vocês estão no meu Instagram, vocês estão no meu YouTube todos os dias. Cada vídeo que eu posto são as mesmas carinhas que entram ali fazendo comentário. O coach faz isso, faz aquilo, não sei o quê. É diferente, cara. É diferente porque eu sinto como se eu estivesse liderando um exército. É como se eu estivesse montando um grande clã. Uma horda de pessoas que estão a fim de sugar o meu conhecimento. De saber um pouco mais sobre fitness e nutrição. E isso me faz ter uma chama cada vez mais viva. Pra gravar mais, fazer mais. E trazer informação ainda melhor pra vocês. O canal cresceu. Vocês estão comigo desde o começo. E esse ano, vocês podem ter certeza que o canal vai romper barreiras que vocês nunca viram. Esse vai ser o canal de um coach com mais inscritos do YouTube. Escutem o que eu estou falando pra vocês. Sabe por quê? Porque vocês são foda. Porque vocês estão indo pro lado. Dá uma moral enorme. Eu fico impressionado com a quantidade de like que os vídeos recebem. Perante a quantidade de dislike. O volume de pessoas que curtem o trabalho. Sabe que estão a fim de ter informação cara. A internet mudou. A internet superou tudo que a galera acha. Eles achavam que nós que estamos aqui na internet. Eram os caras desfavorecidos culturalmente. Porque a gente ia buscar informação na internet. Nós vamos mostrar pra eles que a informação está na nossa mão. Na nossa mão. Somos nós que ditaremos o rumo de tudo que vai acontecer no esporte. Na ciência. Em tudo quanto é lugar. Sabe por quê? Porque pra entregar um conteúdo bom pra vocês. A gente não para de estudar não. A gente vai muito mais estudar. É isso aí galera. Meu. Meu. Não sei nem como terminar esse vídeo mais. Falei muito. Espero que não tenha ficado bastante. Espero que vocês tenham aproveitado. Tem um anúncio foda que eu vou fazer no próximo vídeo. Não sei se vai ser no próximo ou no seguinte. Não sei quando esse vídeo vai sair. Provavelmente na semana. Nas primeiras semanas aqui de 2019. Mas a gente vai começar esse ano com os dois pés no peito. Meu. Tem marca nova patrocinando. Tem Growth na jogada. Tem Dragon. Tem Oficial Farma. A galera que tá apoiando o canal pra caramba. Tem muita novidade. Vai ter curso do coach sendo lançado. Vai ter livro. Vai ter um projeto novo que eu vou criar pra você mulher. Tá aqui no canal. Então fica de olho que vai ser pesado. Imagina você mulher vindo competir aqui nos Estados Unidos com a gente. Fazendo um camp. Camps do overall fervendo. Caio, Sardinha, Dora, Gorgonoid vindo. Atleta novo chegando. E galera. Perde não. Se inscreve aí no canal agora. Até mais. Meu nome é Rubens Gomes. Mais um vídeo pra vocês aqui. Muito obrigado. Tchau.